E aí, Yuri, sente o som aí, cara. Todo mundo tá gravando o som aí, Padorinha e tal. Eu fiz um som da hora aqui, ó. Parabéns pra ela, hein? Curte aí, curte o som. Manda aí, manda aí. Parabéns, é. Aniversário da Linha. É, dois, três, dois. Para, 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 para aí, rapaz. Presta atenção, presta atenção, cara. Você acha que vai soltar esse som de maluco aí? Só na sua cabeça mesmo, meu. Não, meu, a família toda tá gravando. Parabéns, legal, todo mundo se esforçando, fazendo o melhor pra gravar o som, Padorinha. Escute o som, escute o som. Solta o som. Parabéns pra você. Muitos anos tem vida. Muitos anos tem vida. Obrigada.